o salve salve gás gordo games na área fizemos uma partida insanamente insana seguramos várias tp mas no final a gente fez merdinha então acompanha essa partida aí comenta o que você achou se inscreve no canal deixa um like e é nós estamos juntos curtam aí o vídeo eu desci tá aqui embaixo é que caiu gentilita a cê tá embaixo o colete azul aqui ó o colete rápido lá é isso que o cara vem colete agora é ouro em o que eu tô sozinho vai pegar o colete né cadê o colete eu falei para marcar de volta nunca mais eu tô de boa já vai pegar essa treta na vó também eu posso morrer já tá lá dentro da casa aí baixa o colete roxo ali Thiago o colete roxo ali dentro ah tá lá dentro ah o cara tá aqui os caras estão aqui nossa acabou de pegar tá correu a gente ele me isolou a gente isolou eu Gilberto beleza deitei 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 mano a lifeline ela 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 foi clicar cara ela não tá nem aí ela tava nem ela foi clicar mano ela falou eu não tiro eu não troco né eu vou clicar e a gente que tem gente que na frente aqui ó ói o cara não tinha o colete roxo lá nenhum dos eu sempre pego não eu eu nem vi colete lá eu chose uma caixa Reddy, nós estamos abençoados. 9-9 aqui. Acho que eu tenho esse tiro para lá. Está fora do... da safe. O que é? Claro. Não, eu queria um carregador de... Prowing. Eu quero aqui agora. Errei. Está para trás mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Uh, isso tem um tiro! Vamos lá. Oh! 45 45 na dourada e aqui ele foi para cá um segundo piscando puxando puxei vai lá eu quebrei o que você atirou lá eu quebrei o que você atirou lá eu quebrei tá tomando as costas aí tá tá só quebrei o revenaldo a nós estamos tomando também puxaram 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 e tem um ato e aqui está morto e aí está morto a festa a nada tá nada não sou a pé onde Boa, boa. Agora tá, né? Porque eu descei nele. Me resta logo os caras lá atrás. Tá aqui no chão, tá? Tá aqui no chão, tá? Agora. Os castagens não, que bobo, mano. Não troca jeito de close, não. Ajeitou, roubo ele, tá? Agora daí. Vou pegar uma posição aqui pra ele não passar remédio. 45 no heavy, estou de boa. Quebrar o ult comigo, quebrar o ult comigo! Mano, eu tomei. Horace, tomou 45. Tá comigo? O cara me desfaça o turbo no controle. Parei quebrado, heavy, na vida, 41 na vida. Horace, Horace, Horace! Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, seus filhos da puta! Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tinha de médio? Tem mais, tem mais! O que é o time, mano? Quer que panjame? Nó sai daqui, mano? A granada! Bota, 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 bota! Ah, tomei, 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 tomei! Puxaram, puxaram! Puxaram, puxaram! Tô com o heavy, tô com o heavy. Heavy quase quebrado. Não heavy. Se healar, se healar, se healar de boa! Se healar de boa! Vou até passar a shield, tá? Passar a shield, tá? Tá no esquerdo aqui, ó. Gibão, eu tô! Beleza, eu tô cá em cima, tá? Eu desci! Ah, eu tô em cima, né? Gibão quebrado! Gibão quebrado! Gibão quebrado! Gibão, tiro, tiro, Gibão! Deitou, Gibão! Só preciso ir lá! Nossa, mano! Que que vai vir agora? Vem, tem mais! Tem mais! Tem mais! Eu tava, eu tava por aqui, ó. Atrás desse negócio sequer. Purinho. É, tá lá, tá lá subindo agora. É, tá lá subindo agora. Contacto com Hostile. Tá aqui na pedra? Preciso de vantagem total. Tem um abrindo aqui, tá? Não tem arma pra distância não, velho. Quebrei! Não tem arma pra distância não, velho. Não tem arma pra distância não, velho. Também não. Tô tão close, né? Vai cair nem nós! Deixa eu cair, então. Deixa eu ver se vai mesmo. Tô pulando direito e acertando. Quase quebrei, viu? Ele vem mesmo, olha lá. Tá atrás dela. Ah, tô aqui, mano. Não, só tem um squad, pô. Não, eu sei, mas esse cara... Não, eu sei, mas esse cara... Vem como é que esse cara veio? Só pulou bem. Tem um cara aqui, ó. Quebrei muito o carro, acho que lá. É, tô ultim? É, nem ultim. Ah, mano, o cara... Tá bom, tá bom. Tá bom! Tentei bastante lá. Puxou na gente. Puxou na gente, Iaco. Puxou na gente. Puxou. Nossa, a Wraith ta morta, a Wraith ta morta, precisa de ajuda aqui ó A Wraith ta morta, a Wraith, a Wraith, eu tirei mais 100 nela Não, tem dois aqui, tem dois aqui velho Travei Caralhada Ah, um de vida aqui, o balista fica atrás da pedra aí ó Um de vida, a Wraith ta morto, ah mano Como você é um de vida, ele tava forrocho Na hora que eu desci velho, na hora que eu desci Não, eu fui na mesma hora que você falou um de vida, um de vida, um de vida Não, 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 eu dei 100 nela, aqui ó Ah, mas Vital, ele ta cheatado Eu te mostro aqui Então ele ta cheatado, volta na live e olha Ele ta cheatado Pera aí, pera aí que eu vou tirar print aqui da tela Não, não to falando que você é errado não Não, pera aí que eu vou tirar print aqui Não, pera aí que eu vou tirar print aqui Se você falou que deixou ele um de vida, eu fui pra cima dele, wei